Olha, com ou sem folia, a fiscalização nas rodovias federais vai ser intensificada aqui no estado de Goiás. Motoristas embriagados são os maiores alvos dos policiais. Vamos saber mais sobre o trabalho que vai ser feito nas BRs com a Camila Rodrigues. Camila, conta pra gente, hein? Como é que tá a preparação já pro trabalho? Tá bastante intensa, justamente esse é o foco da Polícia Rodoviária Federal, intensificar o patrulhamento aqui nas nove rodovias federais que cortam o estado de Goiás. A gente tá exatamente aqui na saída pra Anápolis, na BR-153, Manu. O movimento agora tá tranquilo, né, considerado tranquilo, mas a expectativa, a partir da hora do almoço dessa sexta-feira, é que esse movimento aumente em aí até 30%. Por quê, Manu? No ano passado, 2021, não teve carnaval em nenhuma cidade turística, estava tudo fechado. Só que este ano, a gente viu nas outras reportagens aí, algumas cidades, inclusive Caldas Novas, né, aqui é um trecho que dá acesso a Caldas Novas, por exemplo, vai ter um grande festival. Então, a Polícia Rodoviária espera esse aumento de 30% na movimentação das rodovias que cortam o estado de Goiás. A gente tá aqui com o Nilton Moraes, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que vai explicar um pouco mais pra gente sobre essa operação que foi montada pela Polícia Rodoviária Federal, que começa hoje e segue até a próxima quarta-feira, dia 2. E o foco dessa operação é combater a embriaguez ao volante, né, Nilton? Bom dia pro senhor. Bom dia pra você, bom dia pra aqueles que nos acompanham. A tônica desse carnaval é exatamente isso, combater, coibir, impedir que condutores alcoolizados peguem um carro, vá pra estrada, envolvam acidentes ou matem alguém. Aliás, essa preocupação não deve ser só da Polícia Rodoviária Federal. Deve ser de você que está na estrada, que percebe alguém zigue-zagueando. Lembrando que estamos com equipamentos distribuídos por todo o estado de Goiás, nas nove rodovias federais. O exemplo tá aqui bem pertinho, pra que as pessoas conheçam essa ferramenta. É um elemento que ao detectar o teor alcoólico, que é proibido, pode ter a certeza que a multa vai chegar a 3 mil reais. E o pior, ter que passar os cinco dias do feriadão na cadeia. E aí eu queria que você explicasse justamente isso, né, Manu? Porque a gente tá cansado de falar, mas a polícia também tá cansada de ver e flagrar pessoas alcoolizadas dirigindo nas estradas. Como é que é a questão do teor? Em qual ponto o teor já cabe multa e depois cabe prisão? Primeiro lugar, nenhuma quantidade de álcool você deve ingerir pra esperar se o bafuto vai indicar que você está ou não alcoolizado. Existe um teor muito pequeno que é 0,04 apenas pra dar segurança na questão da aferição do equipamento, que é uma pequena tolerância, que é muito pouco esse consumo. Ou seja, de 0,04 até 0,34 você tem uma multa. Essa multa é de quase 3 mil reais, 7 pontos a carteira. Passou desse teor aí, é cadeia. É uma multa cara e você vai ter muito problema, principalmente se envolver em acidente, se lesionar alguém ou até mesmo matar. E a coisa fica muito complicada. Pra você ter uma ideia, nessas últimas duas semanas, sexta, sábado e domingo, foram quase 300 motoristas reprovados no teste de bafume. O que mostra que tem muita gente que não tá nem aí. Isso é uma preocupação, como a gente disse, né, Manu? A multa, a prisão, são sanções meio que quase administrativas e criminais. Porque ele pode matar uma pessoa, matar um inocente na estrada. E aí eu quero saber se vocês reforçaram também as equipes. Vai ter mais policial na rua, nas estradas? Todo efetivo administrativo foi convocado e está à disposição da operação que começou hoje e vai até a próxima quarta-feira. A nossa expectativa é que essas 11 mortes que aconteceram nos dois últimos carnavais não aconteça nenhuma. Mas isso vai depender muito de você, de você motorista, em dirigir com responsabilidade, em dirigir com segurança e denunciando qualquer irregularidade que você perceber. Qual o número? 1-9-1. Agora, Nilton, preocupa bastante essas festas que estão sendo programadas. A gente viu na reportagem, Pirinópolis é uma das cidades que não vai emitir alvará para festas privadas, né? Entre as 10 maiores cidades turísticas não vai ter festas públicas. Mas, por exemplo, Caldas Novas e Anápolis estão preparando grandes festivais. Isso preocupa também a Polícia Rodoviária Federal? Olha, eu acho que deve preocupar quem vai beber e vai pegar na estrada. Porque a polícia vai estar de olho em você, vai estar de olho naqueles que trafegam irregularmente. E mesmo assim, muita gente acaba desrespeitando, criando aquela coragem indevida para colocar em risco a própria vida e a vida de todos. Então, o que a gente quer é um carnaval tranquilo, ou seja, um feriado onde todos possam ir e vir em segurança. Mas vamos fazer a nossa parte. Não queremos aqui, na quinta-feira, anunciar mortes, anunciar prisões. É ruim para nós, é ruim para todo mundo.